DJ Leco, JPA e a maior do Brasil, é hit certo né? Se não é seu corpo você não tem que opinar Se não é seu corpo você não tem que opinar Se não é seu corpo não se esqueça, ponha na sua cabeça Se não é seu corpo você não tem que opinar Se não é seu corpo você não tem que opinar Se não é seu corpo você não tem que opinar Se não é seu corpo não se esqueça, ponha na sua cabeça Não é seu corpo você não tem que opinar Olha minha cara de preocupada, olha minha cara de preocupada Enquanto tu se incomoda eu sigo jogando Olha minha cara de preocupada, olha minha cara de preocupada Enquanto tu se incomoda, eu sigo jogando a aba Joga, 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 joga Olha minha cara de preocupada DJ Leko, JPA e a maior do Brasil É hit certo, né? Se não é seu corpo você não tem que opinar Se não é seu corpo você não tem que opinar Se não é seu corpo, não se esqueça, ponha na sua cabeça Não é seu corpo, você não tem que opinar Se não é seu corpo, você não tem que opinar Se não é seu corpo, você não tem que opinar Se não é seu corpo, não se esqueça, ponha na sua cabeça Não é seu corpo, você não tem que opinar Olha minha cara de preocupada Olha a minha cara de preocupada Enquanto tu se incomoda eu sigo jogando a raba Joga, 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 joga Olha a minha cara de preocupada DJ Leco JPA e a maior do Brasil é hit certo né? Se não é seu corpo, você não tem o que opinar Se não é seu corpo, você não tem o que opinar Se não é seu corpo, não se esqueça, ponha na sua cabeça Se não é seu corpo, você não tem o que opinar